Sou Torcedor de Coração Somos capixaba e não tememos A nossa grande luta e a tradição Vamos cantar juntos, unir nossa paixão Da ribancada abraçada ao nosso irmão Gritar numa sabor nós queremos O capixaba sempre campeão Vamos cantar juntos, unir nossa paixão Da ribancada abraçada ao nosso irmão Gritar numa só voz nós queremos O capixaba sempre campeão